Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. E aí galera, tudo bem? A gente queria que esse primeiro vídeo fosse uma introdução pra vocês conhecerem a gente, a nossa história e saber como que nós viramos nômades digitais. A intenção do nosso canal não é ficar famosa, chegar a um milhão de inscritos. A gente sabe que isso não vai acontecer. Até porque aqui no YouTube já tem muitos canais de canais que viajam, que dão dicas, que ajudam realmente compartilhar nossas aventuras, dar dicas, contribuir de alguma forma pra você que quer viajar, seja como nômade ou a turismo. A gente tá se esforçando bastante porque é um desafio falar pra câmera gravar. Não é o nosso perfil, a gente não se sente confortável. Inclusive, tenho certeza de que tentamos várias vezes gravar esses pequenos pedaços aqui, mas vocês não vão ver que a gente vai editar. Vai ser muito legal mais pra frente poder rever tudo isso, né? E compartilhar em tempo real com os nossos amigos e familiares que não têm Instagram e pediram pra gente criar o canal. E falando então um pouquinho mais sobre a nossa história, quem nós somos. Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, carioca da gema. Nasci e cresci numa comunidade chamada Vila Kennedy, em Bangu. Meu nome é Hércio, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mais especificamente Panambi, uma cidadezinha lá do interior do Rio Grande. E eu tenho 35 anos. E eu conheci o Hércio pela internet. Nós estamos aí em uma longa história. Nós estamos juntos há 10 anos já. E eu casei super jovem, com 19 pra 20 anos. Depois que eu casei, em 2013... Não, 2016. Em 2016, eu fui morar no Rio Grande do Sul, que é de onde ele é. Quando nós decidimos virar nômades, foi uma surpresa pra nossa família. Eu não tinha referência antes de ninguém dos meus familiares que havia saído do Brasil, pra férias, nada. Então, foi um choque muito grande. Não é só uma viagem a turismo, mas é um estilo de vida. Da mesma forma, a minha família também sempre morou no mesmo lugar, na mesma cidade. E, por isso mesmo, foi um choque. Assim, do nada, a gente decidir simplesmente viajar por aí e viver essa experiência maluca. Voltando lá pra 2016, quando nós casamos, nós tivemos uma vida financeira sempre muito restrita, né? Nunca sobrou dinheiro. Acho que a maioria dos casais, quando casa, aí você tá construindo a sua vida. Então, nós moramos os primeiros 3 anos do nosso casamento lá em Panambi. E foi por essas faltas de oportunidades na cidade, que é uma cidade muito pequena, nós resolvemos vender tudo, nossa casa, que tava financiada ainda na época, e ir embora pra Blumenau, Santa Catarina. Nessa época, também, eu já tava em transição de carreira, mais especificamente, eu tava me tornando programador. E a gente viu que em Santa Catarina tinha muitas oportunidades, principalmente naquela região de Blumenau. E quando a gente chegou lá, a gente não tinha perspectiva nenhuma, não tinha emprego, não tinha casa. Amigos. Amigos. A gente acabou conquistando lá. Não conhecíamos ninguém na cidade, era a primeira vez. A gente foi uns dias antes pra achar um apartamento, visitar alguns imóveis, e a gente conseguiu alugar em 3 dias, eu acho, né? É, a gente visitou vários imóveis, e acabou que um foi o nosso apartamento. Aí a gente voltou pra Panambi, buscamos nossas coisas, organizamos tudo, e fomos pra Blumenau de volta. E isso, essa decisão de ir pra Blumenau, e chegar lá, foi, mais ou menos, duas semanas. Duas a três semanas, assim. Mas, nem tudo são flores. A gente acabou ficando um ano, praticamente, desempregado lá, quando a gente chegou em Blumenau. justamente por ter muitas vagas na área do Hércio, achamos que seria rápido, mas não foi assim. Então, a gente viveu, praticamente, durante um ano, gastando todo o dinheiro da venda da nossa casa, que foi, assim, como água, né? Porque era aluguel, e vários outros gastos. Nesse meio tempo, achamos uma igreja pra congregar, somos cristãos, fizemos alisagens, e a gente tentava seguir a vida o mais normal possível, estudando e se dedicando pra conseguir um trabalho, mas não estava fácil. Então, imagine nosso desespero, porque chegou o ponto de que a gente só tinha mais um mês pra aguentar ali, segurar financeiramente, senão teríamos que voltar e a gente ainda não tinha conseguido nada. Lá que a gente chegou em Blumenau, eu tentei algumas vagas pra área de suporte, como eu tinha mais experiência nessa área, mas eu vi que o forte mês era a programação. Então, eu tava estudando todos os dias, várias horas por dia, pra conseguir me desenvolver o mais rápido possível. Mesmo assim, demorou pra conseguir uma vaga, e no último mês, quando a gente tava assim, pensando, poxa, a gente vai ter que voltar, não tem mais dinheiro. Eu acabei conseguindo uma vaga lá de programador, programador júnior, front-end, numa empresa lá de Blumenau mesmo. E, depois de mais de um ano trabalhando na empresa, foi aí que a gente resolveu que queríamos viajar, queríamos conhecer outros lugares. Não tem assim, se vocês perguntarem, ah, mas quando que vocês decidiram? Não teve um momento. Eu e o Hércio sempre fomos bem aventureiros, assim, de querer explorar novos lugares, passear ali pela região, conhecer cachoeiras e restaurantes, e a gente não queria ficar sempre nos mesmos lugares, e a gente acabou esgotando as possibilidades por ali. E a gente começou a pensar sobre viajar, e não sei dizer quando, né, que a gente decidiu que seria bom viver como nômade digital. É que, nesse meio tempo, eu consegui uma outra oportunidade de trabalho que acabou sendo totalmente home office, no emprego que eu estava antes não era não era home office, era totalmente presencial, e isso fez com que desse talvez aquele start que a gente precisava, de, não, vamos realmente largar tudo, vender tudo e viver essa vida. Então, nós começamos a nos planejar para vender tudo e ir embora. Foi bem, assim, interessante, na época, eu lembro, porque a gente teve que anunciar os nossos móveis e tudo, os amigos, conhecidos nos grupos do Facebook e a gente tinha um prazo para fazer tudo, né, você tem o time ali de você falar que vai entregar o seu apartamento e conseguir vender uma vida inteira, porque era mesa, era cama, geladeira, fogão, mas nós conseguimos vender tudo, conseguimos arrumar as coisas, compramos nossa passagem para o Rio de Janeiro, então a ideia era ficar com a minha família uns dois a três meses para poder curtir e ficar mais tempo perto deles, desde que eu casei. Eu nunca pude ficar tanto tempo perto deles, os nossos empregos antes eram presenciais, então você tem aquele período das férias ali e aí a gente queria curtir um pouco com a minha família e depois partir com a nossa viagem pelo mundo. Mais um detalhe dessa viagem, né, que não é tão detalhe assim, que nós viajamos com as nossas duas gatas, nós temos elas desde que a gente casou há seis anos e jamais poderíamos deixá-las para trás, é assim, é um super desafio viajar com o pet, mas ninguém da nossa família teria estrutura na casa, com tela para cuidar delas sem elas se fugirem, se perderem e também pela questão emocional, as nossas gatas são muito apegadas a gente, a ponto de ficar doente quando a gente ficava umas duas semanas longe delas. Se fosse um filho, a gente não deixaria para trás, então o bichinho também não teria como a gente deixar. E por conta delas, acaba que a gente tem que ter um planejamento bem mais elaborado, a gente tem que pensar bem em nosso roteiro, para onde a gente vai, tem que analisar a questão da passagem aérea, porque elas pagam, cada escala elas pagam, então a gente não pode fazer um milhão de escalas para ser mais barato, a gente tem que sempre priorizar voos diretos. Isso também mexe muito com o nosso roteiro, a gente fica limitado de muitas formas, mas também a gente ganha muitas coisas por estar com elas, depois a gente pode fazer um vídeo tirando dúvidas ou dando dicas para quem pretende viajar com o pet. E como o nosso estilo de viagem é um estilo mais slow travel. A gente acaba ficando dois a três meses no mesmo lugar e isso dá um tempo bom para a gente conseguir se organizar. Não tão bom, é um pouco corrido, mas dá. A gente vai ficar muito feliz se vocês quiserem acompanhar a gente nessa viagem e nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.